Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, não sei se você vai assistir ao vivo conosco ou depois a gravação, mas saiba que a partir desse momento, Deus já está entrando no teu dia, está consagrando cada minuto, cada segundo desse dia, cada decisão que tu terás que tomar, Deus vai te guiar no dia de hoje, eu gostaria que você levantasse a sua mão direita agora e que você neste exato momento abrisse bem os seus olhos, pois Deus agora mesmo com os olhos abertos, Ele vai te levar no meio de visões, Ele vai te levar no meio dos sonhos que Ele tem para a tua vida, alguém que está orando comigo agora, que Deus vai te dar uma visão profética, que Deus vai abrir os teus olhos espirituais, Deus está consagrando esta manhã de terça-feira, Ele está passando pelo horário do meio-dia, está abençoando agora, aleluia a sua tarde, e quando o relógio chegar às 18 horas, que você pensar que mais nada poderá acontecer no dia de hoje, Deus vai lhe surpreender com as boas novas, abra sua mão e diga as boas novas dos céus, chegará na minha vida hoje, há um manto que está cobrindo agora a sua família, há um manto que está cobrindo agora a sua casa, há um manto que está chegando agora no teu lar para abençoar a tua casa, abençoar a tua família, em nome de Jesus, se você crê, diga glória a Deus, bom dia, que Deus abençoe a sua terça-feira, é um prazer te receber aqui nesta live, você que assiste a gravação na gravação, e Deus te trouxe aqui para abençoar a tua terça-feira, eu gostaria que você já apertasse o like desse vídeo, pois isso fará a plataforma entregar esse vídeo a outras pessoas, outras pessoas receberão essa oração por causa do teu like, então aperta aí o gostei, aperta aí o joinha no vídeo, todos que estão assistindo o vídeo agora, eu gostaria que você que ainda não é inscrito nesse canal, que você se inscrevesse, para que todos os dias pela manhã você possa acompanhar a palavra do dia, que eu já vou ler agora, está separada aqui a palavra dessa terça-feira, e também para que você pudesse receber esta oração poderosa, e daqui a pouco eu vou entregar alguns direcionamentos, então se você não é inscrito ainda, já se inscreva, você que está me acompanhando agora, compartilhe esta live, compartilhe esse vídeo, aí embaixo tem um botãozinho escrito compartilhar, aperta ele, compartilhe ele no teu Facebook, envie ele para alguém no teu WhatsApp, envia essa oração para alguém, porque alguém vai ter um dia especial por causa do seu compartilhamento, vamos a palavra dessa terça-feira, vamos a palavra do dia de hoje, vamos saber o que Deus preparou para você nesse dia de hoje, a palavra do dia de hoje é, está no salmo 125, no versículo de número 1, e diz assim a palavra de hoje, os que confiam no Senhor, vou repetir, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, os montes de Sião não se abalavam, os tremores vinham e eles não eram abalados, eles não eram tocados, e a Bíblia está te comparando a esses montes quando você confia nele, alguém que está nessa live que precisa confiar um pouco mais, alguém que está nessa live que está debaixo de uma ameaça, ou alguém que está nessa live aguardando o resultado de um exame, aguardando uma resposta, e Deus abre a minha boca nesta manhã para te dizer, você precisa confiar um pouco mais, escreva nos comentários assim, eu irei confiar, escreva, eu irei confiar, eu irei confiar, eu vejo alguém que está nessa live agora, que está com o coração cheio de medo, que está com o coração cheio de dúvida, mas há uma mão que desce agora, a mão do Senhor, ela toca no teu coração e arranca essas dúvidas, e ela arranca esse medo, esta oração de hoje, ela é especial para a tua vida, Deus está lhe abençoando, escreva isso, Deus está arrancando os medos do meu coração, quer ver uma coisa, você vai sentir agora, aleluias, você vai sentir agora, Deus pegando na sua mão, e Deus te levantando, e você vai sentir mais confiança, você vai sentir mais confiança, deixa eu te contar uma história, o que o medo pode fazer na sua vida, diz a história que um alpinista, ele treinou durante anos e anos, para subir a montanha mais alta da sua região, foram anos treinando, e chegou o grande dia, ele chamou a imprensa da cidade, o jornal, a rádio, e disse hoje, hoje eu vou escalar a montanha mais alta, eu vou chegar no topo, e ele começou a subir, só que a subida foi mais demorada do que ele imaginava, chegou a tarde, chegou a noite, e ele ainda não tinha chegado no topo, de repente, ele se segura numa parte da montanha, a mão dele se solta, já na madrugada, acorda, e ele começa a cair, quando ele começa a cair, ele pede socorro, ele diz, Senhor, me segura com as suas mãos, no momento que ele fala isso, ele para de cair, acorda, segura ele, e ele para de cair, e ele começa a agradecer a Deus, só que o frio começa a aumentar, muito frio naquela região na madrugada, e mais uma vez, ele pede socorro a Deus, sabe o que Deus fala para ele, corte a corda, porque eu vou te segurar com as minhas mãos, quando ele ouve isso, é aí que ele segura mais forte na corda, e diz, eu não vou me soltar, e Deus diz para ele, solte a corda, pois eu vou lhe segurar, e ele não soltou a corda, ele não cortou a corda, durante a madrugada, o frio aumenta, e ele morre, o frio é intenso, ele morre de frio, no outro dia pela manhã, chega a imprensa, o jornal, o rádio, para ver se ele tinha chegado no topo, e quando eles chegaram, ele estava pendurado pela corda, a dois metros do chão, mas estava morto de frio, se ele tivesse ouvido a voz de Deus, e cortado a corda, ele não teria morrido, porque ele estava apenas a dois metros do chão, como era muito escuro, ele não conseguia ver a distância que ele estava do chão, nessa manhã de terça-feira, Jesus manda eu olhar dentro dos seus olhos e dizer, corte a corda, porque eu vou te segurar com as minhas mãos, o que está te prendendo, o que está te segurando, solte, porque ele vai trazer a segurança para a tua vida, sinta no teu coração, na tua vida, e agora, a segurança de Deus, que Deus e os céus possam lhe abençoar, e que você possa ter uma terça-feira abençoada, se você tomar posse dessa palavra, diga, eu tomo posse dessa palavra, se essa live, se esse vídeo te abençoou, eu queria que você retribuísse de uma maneira, enviando para cinco pessoas, você vai escolher cinco pessoas no seu WhatsApp, e você vai enviar esse vídeo para cinco pessoas, porque essa palavra precisa chegar a alguém que você conhece, e se você não compartilhar, não vai chegar até essa pessoa, tem cinco pessoas, nos seus contatos de WhatsApp, que receberam notícias ruins nos últimos dias, estão atravessando um momento muito difícil, e quando você mandar esse vídeo para elas, Deus vai falar com elas, que Deus te abençoe, ótima terça-feira, fiquem todos na paz do Senhor.